Família 45, bandeira 45, verde vitória, verde Vando Vitor, é a festa 45, tá vindo aí, vai dar tudo certo, pois tá chegando aí ó, o nosso próximo prefeito, Vando Vitor! O nosso próximo prefeito, Vando Vitor, é o nosso próximo prefeito, Vando Vitor, é o nosso próximo prefeito, Que tal Einstein que está vindo aí o nosso próximo prefeito, Vando Vitor, é o nosso próximo prefeito, Vando Vitor, é o nosso próximo prefeito, Vão Vitor, é o nosso próximo prefeito, Vão Vitor, é o nosso próximo prefeito, setor que eu acompanhei o nascimento, desde a Pedra Fundamental, com o então prefeito Hernani Lopes, Um dia, dentro de uma van, o governador Marconi visitando Palmeiras de Goiás Eu e o Hernani e o governador dentro de uma van Nós andávamos aqui nessa região, aqui tinha aquelas estradas de terra Desabitada e o governador passou com o Hernani por aqui e falou Hernani, eu vou juntamente com você construir e doar totalmente de graça 300 casas aqui em Palmeiras e aqui estamos ao lado dessas residências Quero agradecer a Deus por ter nos ajudado Quando eu digo nos ajudado, é todos nós Os nossos vereadores, os presidentes de partido, a nossa equipe Chegar com essa disposição até nesse momento Deus tem sido muito generoso com cada um de nós Nos dá sabedoria, inteligência e acima de tudo, muita saúde Porque não é fácil A luta é árdua, mas vale a pena estar conversando com todos os moradores E com todos que habitam essa próspera e centenária Palmeiras de Goiás